E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal da Zira Never Ends e esse é o episódio de número 84 da nossa série de Terraria. Tô jogando o Terraria pra computador na versão 1.3.3.3 e hoje aqui galera eu vou fazer uma fusão de equipamento e tentar encontrar uma Shadow Cay lá na Dungeon do Esqueleto. Galera, no vídeo passado eu ensinei o método de solar o Esqueletron Combinadas e hoje eu vou fazer uma fusão de equipamento. Eu também esqueci de falar que eu vou tentar ensinar e fazer uma poçãozinha pra poder pescar melhor as crates, tanto a de madeira quanto a de ferro ou a de ouro. Primeiramente o que eu vou ter que fazer? Comprar uma bota no Goblin Tinker. Goblin Tinker é esse NPC aqui. Ele é um Goblin. Ele é um Goblin cientista, né? Eu preciso comprar essa bota aqui. Eu acho que eu tinha ela, só que... Deixa eu pra lá. Ah, também eu vou precisar comprar uma Goblin Tinker's Workshop. Que é essa mesa aqui. Vamos ver um espaço aqui pra colocar ela. Colocar aqui. Então essa mesinha ela faz fusão de equipamentos, né? Obviamente tem que ter um pré-requisito pra você fundir os equipamentos. Não é qualquer equipamento que você pode fundir. No caso eu tenho, se não me engano, um escudo de herói aqui que tá no 3 e o cobalto shield, né? E um crânio de obsidian pra poder fazer o escudo de obsidian, né? Que ele é uma fusão dos dois equipamentos. É um dos melhores itens do jogo. Também as duas botas, tanto a bota de Hermes quanto a bota Foguete. Você consegue fazer uma bota melhor que a Spectral Boats. Eu só preciso de mais um item pra poder fazer uma bota melhor. Eu tenho um patins de gelo também que é muito raro. E esse medalhãozinho aqui dá pra fazer uma bota de lava. Só que ainda falta um item pra poder fazer a bota de lava. Assim que eu conseguir esse item, eu trago essa bota aí, que ela é muito importante. Então, galera, os dois equipamentos que eu fundi foram esses, né? Eles são equipamentos muito importantes. E agora, eu vou ensinar o método de você pescar melhor nas crates, né? Dentro do terraria existe a pescaria. E essa série do pescador parrudo é voltado apenas pra pescaria, basicamente. Eu tenho enfrentado mestres, feito coisas aleatórias. Porque eu tô preparando mais o ambiente pra poder pescar tudo, né? Tô pescando tudo de pouquinho em pouquinho. Tô indo guardando tudo aqui no meu baú, ó. Pra poder já entregar tudo de uma vez. Então, o que que eu tô fazendo, galera? Eu tô guardando minhas crates aqui. Eu não tô abrindo essas caixas. Porque eu vou esperar chegar no modo hard. Ter matado o Hall of Flash. Quebrado os altares demoníacos. Pra poder abrir elas. Porque foi uma dica dos inscritos aí. Abrir essas caixas aí. Depois do modo hard. Porque vai vir minério mais raro. Vai vir itens melhores. E uma espada rara que pode sair dessas caixas. É possível você forçar a pescar melhor essas caixas aqui. Só que tem um Paranauê. Você vai precisar de Ambar. Vai precisar de Dead Wind. E Monglow. Obviamente também potes de água. Aí você vai vir aqui numa mesa de alquimia. Pode ser qualquer mesa. Uma mesa de alquimia, galera. Pra quem não sabe. É uma mesa simples. Aí você pega um pote de vidro. Coloca em cima da mesa. Ela se transforma numa estação de craft de alquimia. Aqui você pode fazer poção. E eu vou mostrar essa poção aqui. Que chama Crate Potion. Que ela simplesmente aumenta 10% as chances de você pescar crate. Que são as caixas. Eu vou fazer todas. Porque eu vou precisar de bastante. Dessas daqui. Eu já tinha em algum lugar no inventário. Provavelmente. Então, galera. Essa poção. Ela aumenta a chance de você estar pescando aí. As crates. Vou pegar umas iscas aqui. Só pra fazer uma demonstração. Vamos ver se a gente consegue pegar. Eu acho que... Aqui. Pegando aqui o... As iscas, né? Peguei um Grub. Eu nunca sei falar o nome desses bichinhos. Nossa. Caiu um monte ali pra baixo. Eita, caraca. Tá. Já é o suficiente pra tentar demonstrar aí se a gente vai conseguir pegar. A poção tá onde? Aqui. Vou colocar no 3. E a vara de pescar eu vou colocar no 2. Tomei a vara aqui. Tomei a vara não. Tomei a poção. Tomei a vara aqui no 2. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa. Provavelmente de primeira não vai ser. Falei que de primeira não ia. É bem difícil pescar de primeira. O pior que esses bichinhos aqui, essas slimes, são muito chatas, cara. Quando você tá pescando, elas vêm te atazanar. Tá, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma slime aqui. Porque ela acaba matando esses bichos. Ajuda um pouquinho, mas não é tão boa. Ela não é tão boa. Galera, 10% parece pouco, né? Mas 10% acaba sendo bastante coisa. Eu peguei um peixe aqui que eu pensei que era um peixe de quest. Mas 10% acaba sendo bastante coisa. Sendo que a caixa tem uma probabilidade muito pequena de cair, né? É 1%, eu acho. Ou até menos. Um pouquinho mais. Se for mais, não é muita coisa. Aí, já peguei uma crate, né? Essa crate, como eu falei, quando você abre, pode vir minérios, né? Poção e itens. Então, não é interessante abrir agora, porque não vai vir minério importante. Nenhum minério interessante. Então, fica essa dica aí. Eu pesquei uma crate muito rápido, né? Até mesmo essas crates de madeira, elas são bem complicadas de se pegar. Aí, eu já peguei outra. Então, galera, a dica é não abrir essas caixas. Eu abri só pra mostrar. E ir coer juntando até virar um modo hard. Se você tiver, tipo, bastante caixa. Você até poupa tempo, né? Porque... É difícil pegar titânio. Ó, peguei outra. É difícil pegar titânio no terrário logo quando você vira pro modo expert, né? Modo expert, não. Modo hard. E com essas caixas você pode acelerar um pouquinho aí o jeito de você pegar titânio. Obviamente, não vai dar pra pegar muito, mas... Se você juntar bastante caixa, pelo menos uma picareta de titânio você consegue fazer. Então, você consegue acelerar bem aí o seu desenvolvimento no modo hard. Obviamente, eu não cheguei no modo hard ainda. Mas eu já tô pensando, já tô fazendo planos pra quando chegar nele. Então, fica essa dica aí de como pescar rapidamente aí. E... Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou guardar uns lixos aqui, porque eu vou ir lá pro... Pra dungeon. Olha, tinha uma crate de ouro aqui, ó. Tinha nem visto. Vou guardar isso. Cara, eu sempre fico perdido aqui no inventário. Tanta coisa pra guardar. Deadweed. Guardar essas poções também. Guardar isso aqui. Isso aqui. É uma estatua de coração que eu encontrei, que é muito importante. A perna do sapo, que eu não vou mais precisar. Já acabou o espaço do baú. Aqui tem outro baú cheio. Guarda, guarda. De nada eu vou levar. Guarda. Guarda, guarda. Guarda. Isso aqui eu vou levar. Bomba. Vou guardar. Ah tá, galera. Tá rolando o Halloween, né? O Halloween é hoje, se eu não me engano. Hoje ou amanhã que é o Halloween. Então, é... Nesse tempo vai começar a nascer abóboras do seu mundo, né? Do nada você não vai precisar plantar pra... Pra nascer as abóboras. E você vai ganhar saquinhos de presentes. A cada monstro que você matar, você vai ter uma pequena chance de ganhar um saquinho de presente. E desse saquinho, o mais legal que vem deles é fantasias, né? No caso aqui, eu peguei uma fantasia de Tartaruga Ninja. Vou colocar aqui só pra comemorar o Halloween de Tartaruga Ninja. São só fantasias, galera. A única coisa legal que vem aqui é uma fantasia de Creeper, né? Se bem que as fantasias são bonitas, né? Mas a de Creeper é mais legal. Tem uma de lobo também, uma de raposa. Mas a de Creeper é mais mítica, né? Porque é o Creeper, né? É o bonequinho do Minecraft no Terraria, cara. Eu coloquei ali o quadro. Bora lá pra Jungle, porque eu quero ver se encontro pelo menos uma Shadow Key. Eu tô apertando dois pra frente e não tá indo, né? Obviamente. Burro. Agora vai. Então, galera. Hoje, né? Hoje, sexta-feira, eu joguei uma live especial. Eu joguei Dragon Ball Xenoverse 2. Uma série nova que eu vou trazer de live stream aí pro canal. Provavelmente amanhã eu venha jogar ele também. A galera tá me pedindo muito pra jogar Terraria. Eu ainda tô bolando algum esquema pra jogar com o servidor. Criar algum servidor. Então, galera. Eu só peço só um pouquinho de paciência com o Terraria aí. Porque eu vou voltar a jogar Terraria, tá? Só esperar passar essa série de Dragon Ball aí. Um jogo muito bacana. Os gráficos tão muito bacana. Vou ver se eu consigo resgatar meu personagem. O Aziculo, que eu não consegui resgatar ele. Ele tá preso no save do primeiro Dragon Ball. E, galera, a botinha que eu fiz, né? Ela ganha os dois efeitos, né? Você ganha o efeito de corrida e o efeito da bota-foguete, né? Que é dar esse segundo... Ih, caraca. Tomei muito dano. Tá malandro pra não tomar esses danos besta. O dano do Terraria, ele é proporcional à sua velocidade, né? Quanto mais a sua velocidade, mais dano você toma quando você cai. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes você pode cair de um local muito alto e desacelerar bem na hora de cair no chão. E você vai tomar menos dano porque é proporcional à sua velocidade. Esses bichos são chatos. Meu Deus, ó. Vou pegar só esse coraçãozinho aqui. E no Halloween, galera, tudo fica diferente, né? Os bichinhos, eles começam a vir fantasiados, os zumbis, as slimes, os coelhinhos. Na verdade, os bichinhos básicos, né? Não são todos. Mas dá um diferencial muito bacana aí no Terraria. Logo, logo vai chegar o Natal. Aqui, ó. Um zumbi Jason. Logo, logo chega o Natal. E também tem evento natalino no Terraria. Que é bem similar, até melhor que o evento do Halloween. Porque no Natal caixas de presente podem vir itens, né? Itens tipo de luta mesmo, né? Tipo, se eu não me engano, uma corrente, espada. E um pet, né? O pet do Natal é o melhor pet do game. Que é um cachorro. Eu tenho esse cachorro em algum lugar. No outro personagem, mas eu tenho o cachorro. Tô chegando aqui na minha jungle. Jungle, não é dungeon. Eu sempre confundo, né? Eu sempre falo as palavras trocadas. Eu sempre inverto. Falo alguma coisa errada. Acho que vocês já perceberam, né, galera? Porque, sei lá, cara. Acho que é um pouquinho da dislexia, alguma coisa assim, mas... Toda vez que eu falo alguma coisa errada, tem que relevar aí, tá? Às vezes não é por burrice mesmo, né? É por burrice. Aqui é a plataforma que eu fiz, ó. Pra matar o Esqueletron. Já tem que até tirar ela, né? Tipo, eu acho bem feio deixar essas plataformas aqui. Que não faz parte do ambiente suspensa no alto, né? Tipo, fica feio pra caramba. Eu vou tirar ela. E eu esqueci novamente de comprar a tocha. Mas, galera, eu quero encontrar uma Shadow K. A Shadow K, galera, é possível ter uma chance de estar dentro de um baú de ouro. Ou seja, você precisa da chave de ouro. Se eu não me engano, eu vou ter buff de... De visão noturna. Exatamente. E é bom que eu também vejo onde aqui tem baú, né? Com essa espelho poiton que eu usei. Tem uma estátua que eu não tinha nem visto. Eu tô usando a Night Edge, que foi a última espada que eu fiz. Ela tá dando um dano muito legal. Só que a Night Edge, ela não é uma espada automática, sabe? Que você clica e segura e ela fica batendo. Tem que ficar batendo toda hora. Isso que eu acho zoado. Deixa eu ver o que tem aqui. Vou levar tudo que eu não levei. Vou levar também o baú, porque eu sou mendigo. Aí lá vem o maguinho chato. Deixa eu colocar as binadas aqui, porque eu não quero ficar correndo atrás desses magos. Deixa eu jogar binadas assim, ó. É mata. Pronto. Vou jogar uma as binada aqui pra baixo. Agora tem que ver os lugares pra onde eu não fui, né? Que pode ser que... A chave esteja em algum local que eu... Ih, caramba. Eu tô dando besta aqui. Ó, tem um baú ali. Eu já vi que é isso pelo Kipoichon. Deixa eu usar uma poção aqui. A dande do esqueleto, no Terraria convencional, que não seja no modo Expert, ela... Você consegue entrar nela basicamente no meio do modo normal, né? Você não precisa estar no final pra poder matar o esqueletron. Não precisa estar com uma armadura de Molten pra matar o esqueletron, né? Só que aqui no Expert deu que eu só consegui solar ele muito bem equipado, né? Não consegui matar ele sem estar com uma Molten. Então, galera, nada ainda... Vou levar a caixa pro seu mendigo. Nada de Shadow K. Ih, caramba. Tô com aquele efeito lá que eu não consigo bater. Galera, a Shadow K, ela tem uma característica que ela não acumula, né? Se você tem uma Shadow K, você abre todos os baús. Né? Você não precisa ter várias chaves pra abrir diversos outros baús. Você abre... Ih, caramba. Vou morrer. E o Shadow Chest, né? Você encontra eles no submundo. E é possível ter uma... Uma drill de hollow dentro desses baús. Então, por isso que é muito bom você tentar ir atrás dos Shadow Chests, né? Abrir todos e explorar bem o seu submundo. Atrás desse... Dessa drill aí. Porque ela também, ela facilita muito o futuro do game, né? E faz você conseguir ruxar legal. Aí não tem nada pra cá. Senão eu estaria vendo pela espelunca, né? Poção de espelunca que vê onde é que tá os inimigos. Inimigos não. Os tesouros. Eu vou iluminando bem os locais, ó. Tem uma ali. Ih, caramba. Tá bem esquisito isso aqui. Tá fechado, ó. Tem umas passagens que era pra tá aberto e tá fechado. Mas eu acho que eu tô sem chave. Deixa eu ver. É, já era. Tô sem chave mesmo. Isso aqui que eu encontrei é uma estação de alquimia. Que é muito interessante levar. Porque é o seguinte. Pode ser que você tenha uma pequena chance de não gastar os itens da... É... Do craft da alquimia, né? Por exemplo. Se você junta lá todas as poções pra fazer a... Aquela poção que eu falei. Pode ser que não. Ele não... Você não use, né? Então é muito bom ter essa mesinha aqui. Como é que eu falei? Eu tô sem chave. Chave que cai... Das slimes, cai... Cai de vários bichos, na verdade. Aqui dentro. Mas é muito mais fácil pegar das slimes e dos fantasmas. Tem uma outra mesa ali que... Acho que aquela mesa ali é de minion, alguma coisa assim. É... Quando você tá próximo desse pianinho ali... Aqui é um pianinho... Não dá pra ver direito, né? Deixa eu chegar lá. É um pianinho... Que é tipo um pianinho. É... Aumenta o número de minion que você sumona, né? Se você tiver com aquele set do dragão... Se você estiver próximo de uma mesa dessa... Não tem o chave. É só pra... Ferrar com a vida mesmo, né? Ah lá, uma slime ali. Pode ser que caia dessa slime aqui. Deixa eu ir atrás dela. Eita, nós. Eita, Berg. Espera aqui. Não caiu, cara. Ou caiu? Caiu! 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 Eu falei que ia cair dela? É que às vezes que... Eu pego o item, eu não vejo. Então eu já vou abrir esse baú aqui. Tomara que tenha. Aí a gente vai completar a missão e vai embora daqui. Tá batendo 20 minutos de live. De live, não. De vídeo. Eu já tô tão acostumado com a live. Pior que nada, cara. Nadinha. Também a chave de ouro, ela tem uma pequena chance de... De não sei quantos porcentos de não ser consumida. Quando você abre esses baús. Mas é muito mínimo mesmo. É, vamos lá. A gente perdeu a chave. Deixa eu ver aqui o que tem pra jogar fora. Aqui a florzinha não serve pra nada. No meio de tantos monstros, a florzinha não vai trazer paz pra ninguém. Olha o 3 slime ali, ó. Jogar umas binadas aqui. Não quero morrer. Então, sempre cai dessa slime aqui, essa chave, cara. Quase 100% de chance de que cai. E a minha espelunca acabou. Vou usar a outra. Porque eu lembro que eu passei por uma caixa. Então, aqui tem mais uma caixa. Vamos ver se tá aqui. Não. Ainda não encontramos. Mas encontramos um ioiô. Um ioiô. Não, um ioiô muito forte. Vou levar a caixa também. Porque eu sou mendigo. A outra caixa eu esqueci, né? Pra variar. Galera, eu sinceramente queria muito encontrar essa chave só pra encerrar bacana o vídeo, né? Não ficar sem nenhuma missão por falta, né? Por falta de completar alguma missão. Caramba. Tem mais uma caixa aqui. Só esperar aparecer uma slime. Opa, tem outra caixa ali, mas é uma caixa normal. Pode ser um mímico, só que o mímico não aparece nessa altura. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uma chave aqui. Pode ter sido um sinal. Pode ter sido um sinal que ali do lado tem uma shadow chest. Shadow key aqui. Vamos ver. Opa, nossa. Tá até... Nossa senhora. Completamos a missão. Aí vocês vão ver um negócio desse e vocês vão falar que... Que eu tô roubando. Que eu tô zoando. Que eu coloquei um baú ali. Porque eu nunca vi esse baú aqui dentro. Sinceramente. Eu encontrei aqui nesse baúzinho aqui uma shadow chest ainda. Muito cagado. Encontrei uma shadow chest aqui. E era isso mesmo. Então a gente completou aí nossa... Nosso objetivo do vídeo de hoje, galera. Sério mesmo, que eu não lembro que tinha esses baú normal aqui dentro, cara. Tem até as poções aqui. Poção de antigravidade. Kimono. Deixa eu ver o que eu vou jogar fora aqui, cara. Vou jogar fora isso aqui. Joga fora o banner. Ih, caraca. Eu vou morrer. Corre, Berg. Fora o banner. Vou jogar fora aquelas poções mais fraquinhas. Fora essas poções fracas aqui. Pra poder pelo menos pegar essa poção aqui de antigravidade. Porque ela é importantíssima. Então, galera. Completamos o objetivo do vídeo de hoje. O vídeo de hoje era em especial pra... Capturar... Essa chave, né? Eu ensinei a fazer a poção pra... Pescar melhor as crates, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. No vídeo de hoje. E hoje foi bem calmo. Exatamente porque... Agora eu vou correr atrás de uns itens... Pra poder pescar, né? Mais peixes. E logo, logo eu vou estar entrando no modo hard. Eu só vou terminar de explorar totalmente... A minha... A minha dungeon, né? Explorar totalmente a dungeon. E entrar pro modo hard. Tem que terminar também o barquinho que eu comecei a fazer e não terminei. Mas é isso aí. Eu agradeço todo mundo que assistiu até agora. Que teve a paciência de assistir esse vídeo até o final. Pedindo seu like aí. Se você curtiu esse vídeo. Se te ajudou de alguma forma. Pedir pra você se inscrever no canal. Compartilhar. E é isso aí, galera. Beijos na bunda. E até amanhã. Porque eu vou jogar Dragon Ball amanhã. Falou.